E nesse vídeo eu vou te contar só os melhores truques pra você decorar e imobiliar a sala pequena. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração, com dicas e inspirações pra você. Se você já tem um piso que seja, por exemplo, um amadeirado, quanto mais fechada for essa cor, mais escura, mais sensação de ambiente menor você vai ter ali. Então se eu puder te sugerir um piso que seja, por exemplo, um amadeirado médio ou até um pouquinho mais claro, é muito bom se você tem um ambiente pequeno. Mas se você tiver um tom que seja mais escuro, realmente, sei lá, se for cinza, quase um preto, ou se for um amadeirado mesmo, uma coisa bacana é você usar um tapete ali. Esse tapete você pode pegar de um tom intermediário pra claro, pra justamente dar uma aliviada no ambiente. Quando a gente pensa no ambiente pequeno, mesmo que você tenha algumas coisas que você não goste, você pode disfarçar compensando em outros pontos. Isso é uma coisa muito interessante que dá pra fazer na decoração. E o mesmo vai acontecer na parede dessa sala. E aqui a gente pode pensar na parede que tem o rack da televisão, ou onde tem o sofá mesmo. Então se você puder trazer cores mais leves, principalmente se for tons mais neutros, né? Inclusive eu já falei um pouco nesse outro vídeo aqui em cima. Mas as cores neutras são branco, um cinza, um bege. E claro, se for cor neutra, a iluminação natural vai rebater ali e vai dar uma sensação de amplitude mesmo. Mas isso não quer dizer, gente, que vocês não possam brincar com uma parede, por exemplo, de destaque. Vocês podem fazer essa brincadeira com uma cor. Mas claro, vocês têm que só pensar, tá? Eu vou colocar uma cor mais vibrante aqui, ou talvez um pouquinho mais escura, mas eu vou compensar na iluminação natural. Então vai ter uma cortina super leve, uma iluminação artificial com vários pontos pra justamente me ajudar a dar uma sensação de leveza, mesmo que essa cor pese um pouquinho naquele canto. E se você tá gostando dessas dicas, dessas inspirações, já curte o vídeo. Assim o YouTube começa a recomendar meu canal pra mais pessoas se inspirarem também. A gente pensando na parte onde tem o sofá, então. É bom você escolher um modelo mais compacto mesmo. Então com bracinhos mais finos, com o pé aparente. O pé aparente é ótimo, porque você enxergando por baixo do sofá, isso dá uma sensação que tem mais piso, sabe? Como se aquela sala fosse maior mesmo. A cor do sofá eu acho muito legal a gente escolher uma cor mais neutra. Aqui não precisa ser tão claro como um branco, que até vai sujar com uma facilidade, né, maior. Nem tão escuro como um preto. Você pode pegar um cinza, um bege. Esses tons assim são ótimos e não aparentam tanto a sujeira, sabe? Ah, Pamela, mas eu tenho um sofá que é retrátil, reclinável. Então se você quer esse tipo de sofá justamente pelo conforto, que é uma coisa que você, assim, não abre mão. Então escolha modelos que tenham linhas mais retas e mais suaves, sabe? Que isso realmente dá uma aliviada no ambiente. Mas é aquela coisa, ele vai realmente ser um blocão na sua sala. Então é bom que você compense no restante da decoração. Então tente trazer cor mais leve, um tapete que seja num tom leve também. Tente trazer estruturas mais fininhas. Por exemplo, se você vai colocar uma mesinha lateral, que ela tenha estruturas, pezinhos mais finos. Ou que ela seja de vidro, de espelho. O vidro, ele se mistura no ambiente, parece que nem tá ali. E o espelho, ele reflete. Então ele se mistura no espaço também. Então são ótimos acabamentos pra você usar, né? Enfim, materiais. Aí gente, eu tô trazendo dicas extras, dicas bônus. De como decorar e imobiliar a sala pequena lá no meu Instagram. Eu fiz até uma postagem no meu feed em específico sobre isso. Se você não me acompanha por lá, é arroba Pamela Minela. Eu vou amar te ver por lá também. Agora que eu falei de mesinha, eu já lembrei daquele modelo que fica acoplada no sofá. É uma ótima opção também. Porque se a gente pensar em salas menores, olha, é comum não caber uma mesinha de centro. Então você tem que ter um espaço pra apoio, que pode ser a mesa lateral ou senão essa que fica embutidinha. Mas agora se você fez o combo de ter um sofá retrátil e numa cor escura. Então o restante das cores você traz tons mais clarinhos. Você pode trabalhar com espelho também. O espelho atrás do sofá, ele tem duas funções. Uma função estética, que é pra ficar bonito mesmo o ambiente. Ele dá uma refinada naquele espaço. Mas também ele duplica o que tem do outro lado. Então ele, como ele reflete, dá uma sensação que o espaço tem o dobro do tamanho. Você pode decorar essa parede ali onde tem o sofá com quadros. Aqui é bacana que você não coloque tantos quadros. Porque quanto mais informação visual você tem atrás desse sofá, mais vai dar uma sensação de fechado, sabe? Então eu sugiro um, dois quadros ali. Fica bom até três. Dependendo, fica bom também. Você pode colocar uma prateleira com quadros apoiados. Ou se não, você pode colocar uma prateleira mais no alto com livros, plantinha. Essas coisinhas decorativas, assim, vão dando realmente personalidade pro ambiente. Ah, inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima sobre como decorar essa parede do sofá. Tem várias ideias pra vocês. Ah, eu quero saber se você tá gostando dessas dicas pra sala pequena. Se você quer ver aqui pelo canal outros ambientes menores. Então talvez banheiro, quarto, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber e de repente trazer mais conteúdo assim aqui pro canal. Bom, gente, se você tem a possibilidade de colocar um móvel planejado, um rack que seja planejado, é bom que você coloque, por exemplo, ali embaixo um espaço como se fosse um vão, tá? Um buraquinho. E deixe embutido como se fosse os puffs. Então você vai ter assentos extras, né? Que é só você pegar esse puff. Outra vantagem também é que se você não tem um sofá retrátil, você pode usar esse puff pra estender as suas pernas, assim. Como se fosse ficar mais esticadão, assim. Você pode também colocar... Ah, tem um pote de pipoca, coloca em cima desse puff. Ou vira o assento da visita. Então eu adoro puff, assim, é uma ótima ideia. E se você tem esse móvel planejado, você pode deixar ele escondidinho ali, enquanto não tiver em uso. Mas é bom vocês saberem qual linha vocês querem seguir, sabe? Se vocês querem planejado ou se vocês querem móvel solto. O móvel solto combina muito com ambientes pequenos, principalmente se a gente vai pensar numa casa alugada. Você pode trazer um rack solto. Sabe aquele modelo, gente, que tem os pés como se fosse estilo mais retrô, assim? Isso é a mesma coisa que acontece com o sofá. Como você vai enxergar embaixo de onde tem esse rack, dá uma sensação de amplitude. Então ele é uma opção super boa pra ambientes menores. Se você escolher em tons claros, como o branco e tal, isso dá uma aliviada, dá uma leveza no ambiente. Eu gosto bastante. E lá no alto você pode colocar prateleiras, né? Justamente pra decorar. Pra trazer mais personalidade pra ambiente, deixar com a sua cara. E claro, essa parede onde tem a televisão, se você não vai ter um painel... Tá, calma aí. Primeira opção, você pode ter um painel. Se você for pensar no MDF, você tem milhares de acabamentos, como amadeirados, como brancos, cinza... Uma infinidade, realmente. Então você pode brincar com o painel ali. Se você ocupar toda a extensão da parede, é uma opção também. Ou você pode fazer uma brincadeira que não vá toda a parede, mas brincar com uma iluminação, com uma fita de LED também. Então, agora sim, se você não tem esse painel, você pode aplicar alguma textura nessa parede. Sabe aqueles tijolinhos, seja o branco, ou até naquele mais... cor de tijolo mesmo. Mas eu acho que o branco casa muito bem nesse caso, porque é uma cor clarinha. Então é uma cor leve, adiciona um Q a mais ali naquela parede por causa da textura. É muito bom. Você pode colocar também aquela textura do cimento queimado. Bom, gente, vai depender muito da preferência de vocês, assim mesmo. Aí, gente, já quero dar um recadinho pra vocês. Então, se você tem dificuldade de combinar as cores, por exemplo, da sua sala pequena, combinar a cor do rack com a cor do sofá, com a cor do tapete, né? São muitas coisas pra gente levar em conta. Eu tô escrevendo um livro em específico sobre isso. Então, contando como é que você pode fazer essas combinações e ainda escolher cores que tenham a ver com a sua personalidade, né? O seu DNA que você vai colocar na decoração ali da sua casa. Então, se você quer saber mais novidades sobre isso, eu tô deixando no comentário fixado, o primeiro comentário aqui embaixo. Também na descrição do vídeo o link pra você cadastrar o seu e-mail. E por lá eu vou atualizando vocês, contando todas as novidades. Sobre a cortina, se vocês puderem escolher uma cortina que vá de um lado ao outro, bem cômodo, piso até o teto, assim, que preencha toda aquela parede. Que seja de um tom clarinho. Então, fica muito bom, porque quando você tem a cortina, assim, do que cobre toda a parede, você perde a noção do tamanho da janela, ou, enfim, da porta ali, da sacada. Você perde a noção do tamanho que é aquilo. Então, parece que é muito maior do que o que é, na verdade. Se você tem uma janela, por exemplo, nessa sala, e você não pode colocar uma cortina assim, você pode colocar também uma cortina com aquela persiana. A persiana, ela é mais compacta, realmente, porque a cortina tradicional, você pensa que você perde uns 15cm só por causa da cortina, né, seja no varão ou no trilho, dependendo ali o caso. E a persiana, não, ela é mais compacta, mais enxutinha mesmo. Então, pode ser uma opção pra vocês também. Então, a cortina, assim, não é aquele item pra chamar a atenção. A cortina, se ela não tá lá, você vai sentir falta, porque ela deixa o ambiente muito mais aconchegante. Mas não precisa colocar uma cortina amarela, azul, vermelha, sabe? Deixa ela, mais ou menos, da cor que você tem a parede, que ela vai deixar o ambiente super suave e bem aconchegante. Eu sigo, mais ou menos, a mesma linha com o tapete. Eu acho que a função, assim, uma das principais funções do tapete é abraçar todos os itens que tem nessa sala. Então, ele vai abraçar aonde tem o rack, poltrona, aonde tem o sofá, a mesinha, assim. Ele vai unindo esses itens. Ele é ótimo pra disfarçar um piso que você não gosta tanto, ou um piso que seja escuro e você quer dar uma calhada, sabe? A cor desse tapete é aquela coisa, gente, tons neutros como cinza, bege, assim, são ótimos. Mas, se você quer trazer um pouquinho, assim, de cor, você pode trazer um pouquinho um tapete que seja colorido. O que eu não gosto muito são aquelas cores muito vibrantes, sabe? Sei lá, um vermelho muito tchan, porque realmente isso vai dar uma sensação. Tá, pera, então o tapete é o protagonista aqui nesse ambiente. Mais ou menos nesse sentido. Eu gosto que ele esteja realmente misturado com as cores que você tem no espaço, mas também não precisa ser aquele item protagonista, sabe, gente? Aí você pode brincar com a cor, por exemplo, se você tem um azul no tapete, coloca uma almofada no azul, um quadro no azul. Isso vai realmente deixando o ambiente super harmônico. E essa é uma dica, assim, fundamental de cor, gente. Se vocês quiserem trazer um toque mais vibrante, pode ser, então, em almofada nesses itens mais de maquiagem do ambiente. Porque aí, se você enjoar, é muito mais fácil você trocar, sabe? Por exemplo, essa almofada, você tem que trocar o rack da sala ou repintar toda a sala. E o tapete, se você tem um tapete com um toquinho aqui ali de cor, mas que não seja inteirão de uma cor bem vibrante, ele fica bonito, traz um toque diferente pro ambiente e você não vai enjoar com tanta facilidade. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com seus amigos o Facebook e o WhatsApp. Comenta aqui embaixo se você quer ver mais dicas de ambientes pequenos, de quarto, sala, cozinha, que de repente eu faço um vídeo assim pra vocês.